Fala corretor de imóveis, Franklin Deluso falando aqui pra você, deixa eu ver se tá legal aqui, mais um vídeo falando aqui nesse sábado, início de sábado aí, um ótimo fim de semana pra vocês e hoje eu quero compartilhar aqui um pouquinho do... o que? O que eu quero compartilhar com você aqui hoje é o seguinte, muitas vezes quando você fala de um mercado como um todo, de negócios, a gente tá falando de mercado imobiliário tudo que eu falo aqui é focado pro mercado imobiliário, mas quando a gente fala de negócios, o que que acontece? As pessoas, elas só tomam uma decisão quando elas já estão, tipo assim, de frente pro precipício, pra cair do outro lado e é sobre isso que eu quero compartilhar aqui com você hoje, porque muitas das vezes você tá no mercado imobiliário você tá vendendo seus imóveis, tá? E por estar vendendo, e a gente sabe que a profissão é um pouco tensa, é um pouco corrida e muitas das vezes a gente tem que saber organizar o máximo do nosso tempo pra que a gente consiga produzir e atender os nossos clientes e consequentemente levar o nosso negócio pro digital, que é essa a minha missão dentro do mercado fazer com que você consiga prospectar clientes vindo da internet, que hoje é a melhor forma possível de você prospectar clientes. Então assim, muitas das vezes você começa e para, começa e para e sabe que é importante, mas não dá a atenção necessária e vai deixando, vai empurrando com a barriga e não vai se posicionando. E você precisa entender, quando você fala de mercado digital não é mais uma coisa, mais uma coisa que você vai fazer pra ver se dá certo. E muitas pessoas às vezes tratam o mercado digital, tipo assim, nem em paralelo. Elas tratam o mercado digital digital como um plano, um plano B, ou plano D, plano E, ou um plano L, e que quando ela começa a observar que a coisa está apertando, ela abre o Facebook e posta uma imagem, e posta um vídeo, e posta um conteúdo, sei lá, posta qualquer coisa. E você precisa entender que criar uma presença digital não é simplesmente postar uma foto de vez em quando, entendeu? Você precisa entender o mercado digital como a tua empresa no online. Porque se você não tiver esse pensamento e quiser que as coisas aconteçam quando você estiver apertado, ou quando você estiver sem clientes, desesperado, você vai lá e faz uma campanha e quer que você tenha, sei lá, 80, 100, mil clientes no mês, você não vai ter, cara. Não tem jeito. Então, você precisa levar o teu negócio a sério. Você precisa fazer o que precisa ser feito constantemente. É a tua empresa no online. Então, assim, não pense que você vai fazer e você vai fazer algumas coisas e depois vai deixar lá. Não é assim. Você não tem... Se você parar de ligar para cliente hoje, os clientes vão... Você vai vender? Talvez. Se você tiver um anúncio, ou tiver feito uma campanha e deixou lá rodando, beleza. Mas se você parar de trabalhar, de parar de se relacionar, de se comunicar com o seu cliente, você não vai vender. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas querem ter resultado de imediato e não percebem, elas até sabem disso, e não percebem que o que ela está fazendo naquele momento é, de fato, querer resultado de imediato. E se você tem imobiliária, se você já teve alguma empresa, você sabe que nenhum negócio acontece acontece de um dia para o outro. Então, existe médio, curto, médio e longo prazo para todo e qualquer negócio. E você precisa entender que colocar o teu negócio no digital é uma coisa séria. E se você colocar como o segundo plano e como um plano B, plano C, plano... Enfim, o que seja, você não vai dar certo no digital. Você precisa levar a sério isso. Então, não adianta querer sempre fazer. Quando tiver, faltou cliente, beleza. Vou fazer uma campanha de captação de clientes. Ótimo. Aí, conseguiu os clientezinhos, beleza. Agora, liguei, fechei uma venda, duas. Beleza. Acabou aí? Não. Você precisa manter o relacionamento. A gente está falando de criar presença digital. Você entende o que é criar presença digital? Entende o que essa frase representa? Não é simplesmente fazer uma vez ou outra ou simplesmente fazer só uma página de captura para vender. Você precisa entregar valor para o teu cliente. Você precisa entregar o que os outros não entregam. Você precisa entregar, de fato, o que vai fazer a diferença na vida dele. Espero que você tenha gostado. Curte, comente o que você achou. Compartilhe esse vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. Só mais uma coisa. Dia 27 a gente vai estar fazendo um Hangout. Eu e João Aliati. É um corretor de imóveis também. A gente vai estar explicando como foi possível vender 18 imóveis em um único lançamento. E eu quero te ver lá. Você vai clicar aqui. Tem um link acima ou abaixo. A depender de onde você esteja assistindo. E nesse link, você vai receber o depoimento de um construtor. Do construtor que fez parte desse negócio, dessa experiência. Para que você entenda que é possível fazer isso com a internet. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.